O mês de junho é considerado o mês do meio ambiente, onde acontecem ações sobre o meio ambiente, chamando a atenção da população. E hoje aqui no município de Rolim de Moura, a Recicópio faz um trabalho de suma importância. Por exemplo, todo esse papelão aqui é retirado do meio ambiente. É uma forma deles contribuir também com a população, contribuir com o meio ambiente. A gente vai conversar com a Lu, que é a Lu Sineide dos Santos, que é a responsável pela Recicópio, que vai falar um pouco mais desse trabalho que eles têm feito no município e que tem feito a diferença. Lu, quando você fala em meio ambiente, vocês têm uma parcela de contribuição grande, porque tira tudo isso aqui, papelão, plástico, vidro e vem para cá. Enfim, é uma forma de contribuir também com o meio ambiente. Todo esse material que a gente coleta, todo esse papel, todo o plástico, todo o ferro, as coisas que a gente coleta, a gente está tirando do meio ambiente, a gente está evitando que fique no solo por muitos anos, evitando que vá para as beiras dos rios, que dá enchente. Então, a gente está contribuindo bastante, eu acho. Aproximadamente quantas toneladas vocês tiram das ruas e trazem para cá, mensal, Lu? Geralmente, às vezes, a gente tira mensal de 30 a 50, até 60 toneladas, nós já conseguimos tirar de material. Por exemplo, o papelão a gente tira em torno de 20 a 30 toneladas, até 35 mensal. Depende de como é que está o movimento. E o plástico, o plástico, entre as outras, em torno de umas 10 a 15 toneladas de material. Na verdade, aqui o trabalho de vocês não é só visando a questão de dinheiro, mas também, enfim, é uma forma de contribuir com o município e com o meio ambiente. Sim, a gente tem a consciência de que a gente tira o nosso sustento, a gente tira a nossa sobrevivência do lixo, mas também a gente tem a consciência de que o que a gente está fazendo é uma coisa boa, é uma coisa que hoje pode parecer que não faz muita diferença, mas no futuro a gente vai ver que isso que a gente está fazendo aqui hoje, tirando esse material da natureza, no futuro ele vai fazer uma grande diferença, porque o mundo ele está numa forma assim, o consumismo é muito grande, desenfreado, daqui a um tempo não vai ter mais lugar para ter aterro, onde é que vai parar todo esse lixo. Então a gente já tem que ter essa consciência que tem que reciclar, que tem que reaproveitar para a gente poder ter um futuro, porque senão eu tenho muito medo do que daqui a 30, 40 anos. Agora, Lu, como é que é para você, na verdade, a Recicópio ser referência em contribuição com o meio ambiente, porque vocês hoje já é uma cooperativa, é grande, é destaque no município e tem essa contribuição. Para a gente é um motivo de grande alegria, porque a gente saber que a gente está fazendo um bom trabalho, que a gente conseguiu sair do lixão, pessoas que não têm instrução nenhuma, ninguém aqui é formado no estudo, nem nada, e hoje a gente está conseguindo fazer um trabalho, a gente cresceu junto, a gente tenta fazer, levar as coisas certinho para mostrar a importância da reciclagem, da importância do nosso trabalho. Eu fico muito feliz.